Bem-vindos a mais uma live incrível. Boa noite, gente. Como aqui, né? De praxe, já batendo cartão toda noite, 19 horas, entrevistando um aluno ou uma aluna case de sucesso do curso. Hoje teremos mais uma entrevista. Daqui a pouquinho já vou chamar minha aluna Karina, que já está aqui aguardando a entrada dela. E antes de chamar, gente, eu preciso dar alguns recadinhos importantes pra vocês, né? Estamos na reta final das matrículas, tanto pra pós-graduação em formação de ergonomistas, quanto pra FCE, pra formação de consultores em ergonomia. E nesse exato momento, com 95% das vagas preenchidas, essa turma foi um verdadeiro sucesso. Aqui estamos com uma última chamada ao vivo, praticamente, pra vocês entrarem e fazerem a inscrição, tá? Pra quem não sabe, todas as formas de pagamento foram liberadas ao longo dessa semana pra preencher as vagas. Então, eu estou mandando ali nos comentários o link de matrícula. É só entrar e acessar, tá? Não perde essa oportunidade. Vem fechar a turma com a gente pra você alcançar aqui essa trilha de troféus após os seus faturamentos, trabalhando com ergonomia, né? 10, 50, 100 mil reais. Esses troféus que já percorreram o Brasil todinho na casa dos meus alunos, enviados com muito carinho, como uma forma de reconhecimento, retribuição, a confiança em mim e reconhecimento pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo. Olha só, Rafa, que incrível! Se matriculou ontem na pós. Aê! Finalmente, Rafa! Bem-vindo! Boa noite, José! Boa noite, André! Hudson, Roger, Mara, Marli... Bora de live de novo! Lembrando, tá? Qualquer dúvida, vocês conseguem acessar no chat da página de inscrições. Meu time tá lá online, fazendo, tirando todas as dúvidas de vocês, ajudando com links, com formas de pagamento. Não esqueçam que vocês têm todo o suporte pra qualquer dúvida lá na página de inscrições. Você pode escolher hoje entrar tanto na pós-graduação de ergonomia, pra receber o título ergonomista, ou na FCE, na formação de consultores em ergonomia, que é um curso de extensão universitária reconhecido pelo MEC, e receber o título consultor de ergonomia, tá? E temos muitos bônus pra quem se inscreveu hoje, tá? Primeiramente, ganha R$2.103,00 de desconto, concorre ao sorteio de um Pix de R$500,00, concorre ao sorteio de dois calçados de segurança da Kadesh. Gente, essa turma tá incrível! A Ká deve tá até braba aqui, a minha convidada, que já vai entrar, porque na turma dela não tinha tudo isso, e ela vai falar pra vocês como é verdade, e mesmo assim ela entrou. Então, tá muito boa a vida pra vocês ficarem aí, esperando as vagas acabarem e sem ter todos esses bônus, tá? Ó, o Rafael tá confiante que vai ganhar o Pix. Ó, o Hudson também entrou, me inscrevi ontem, quando foi disponibilizada o boleto parcelado na live. Bem-vindo, Hudson! É isso, gente! Pra quem não sabe, foi liberado também o boleto parcelado, então aproveita, né? E faz inscrição tanto na FCE quanto na POS, é possível fazer boleto parcelado, tô mandando o link nos comentários também das duas opções, e você escolhe qual é melhor pra você e entra pra dentro. Tá bom, gente? Bora entrevistar aqui a nossa convidada super especial de hoje. Vou chamar aqui Karina Lago. Bem-vinda, Ká! Tudo bem? Liga-se, seu microfone tá ligado? Acho que não, né? Ai! Agora sim! Boa noite, Débora! Boa noite a todos, né? Que estão aí ao vivo, tá live. É um prazer muito grande, Débora, poder participar, contribuir um pouquinho e contar essa trajetória pra todos aí, pra ter a certeza de que, de fato, vale muito a pena. Ai, coisa boa! Eu que agradeço, Ká! Você prontamente aceitou o convite, fiquei muito feliz e obrigada por disponibilizar seu tempo aqui pra nós hoje, viu? Eu que agradeço o convite, Débora. De onde você tá falando, Ká? Eu estou falando de Poços de Caldas, Minas Gerais. Mineira, uai! Sou, sou mineira. Coisa boa, uns pão de queijo gostoso. Gostoso, café gostoso. É, coisa boa, dor de leite. Dor de leite, é isso aí. E como foi que você me conheceu? Como que foi esse match, Karina e Prof. Débora Dengo? Bom, primeiramente, né, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Já vão se completar há 10 anos que eu sou formada em fisioterapia. Durante a graduação, eu tive um contato, né, aí com a ergonomia, fisioterapia do trabalho, a medicina ocupacional e eu sempre gostei. Mas, na verdade, dentro da fisioterapia, eu me encontrei em muitas áreas, porque é uma gama muito grande, né, de áreas que o fisioterapeuta atua. E isso daí, hoje, me dá um embasamento muito grande pra ser uma ergonomista melhor, né? Então, quando eu me formei, eu atuei por 7 anos na área clínica, tá? Eu fui também aí, na época, alguns anos atrás, eu fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Cricket no Brasil. Uau! Que chique ela, gente! E eu trabalhava com reabilitação, né, sistema musculoesquelético, enfim, né, tudo que a fisioterapia atua aí. E eu posso dizer, assim, que dentro da área da fisioterapia, a gente encontra muitos embates, muitas dificuldades. Nós temos excelentes profissionais e temos profissionais não tão bons assim, que acabam por puxar a gente, né? E as outras pessoas acabam desacreditando da fisioterapia de uma forma geral, pelo menos dentro da realidade que eu vivi. E eu trabalhei durante esses 7 anos, não ganhava o que eu achava que eu merecia, porque eu sempre estudei muito, sempre me dediquei. Os cursos que eu fiz, na época, nenhum era voltado à ergonomia. Na verdade, eu fiz, sim, um cursinho lá atrás de biomecânico ocupacional, porque eu achava muito interessante. Mas não tinha tido a oportunidade, né, de tomar esse passo. E eu acho que é quando a gente fica... E quando eu comecei a ver os cursos da Débora, foi numa situação em que eu já não estava mais satisfeita no trabalho. Eu acabei adoecendo por alguns colegas de trabalho. Caramba! E aí, assim, pessoas que desmotivam, colegas de trabalho, colegas de profissão, que acabam aí trazendo algumas situações, mas que servem como aprendizado. Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas, às vezes, se encontram em situações como essa. E aí, então, eu deixei de fazer aquilo que eu fazia pelo bem da minha saúde. Eu falei, bom, e agora? E agora o que a gente vai fazer? E aí, na época, eu sempre tive vontade de fisioterapia do trabalho, medicina ocupacional. E aí, então, eu comecei a pesquisar, né, na internet, cursos de ergonomia. Entrei no Instagram e a primeira sugestão que me apareceu foi a Débora. Então, eu comecei a assistir as aulas gratuitas dela. Falei, bom, esse tema me interessa, né? E, assim, os cursos, mesmo os cursos gratuitos dela, são muito ricos em conteúdo. Não necessariamente a gente precisa dar o primeiro passo, às vezes, pessoas com condições financeiras estritas, né, que a gente estava conversando. Eu acredito que ninguém, em nenhuma fase da vida, quem nunca passou por uma dificuldade financeira. E aí, depende de nós termos esse primeiro passo. Eu acho que é difícil para todo mundo. A gente fica com medo. O que vai fazer? O que eu vou fazer? Eu também tive esse medo. Então, eu comecei a maratonar nos cursos dela, nesses cursos gratuitos que ela oferecia e outros cursos também. E aí, eu tive a oportunidade de ingressar em uma empresa como fisioterapeuta do trabalho. Eu tenho uma tia que trabalha, é uma diretora de recursos humanos, e tem uma empresa que atua nesse segmento. E aí, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, e eu acho que tudo tem um tempo. Deus determina para cada pessoa, né? Pessoas que têm essa fé, que acreditam nisso. E o meu momento acabou chegando naquela situação, foi o primeiro passo. Foi o trampolim. E aí, então, eu consegui entrar em uma multinacional como fisioterapeuta do trabalho. Que incrível. Apesar, assim, a gente falar segmentar as duas áreas, uma área complementa a outra. O fisioterapeuta do trabalho não é nada assim ergonomista e vice-versa. E eu versei, então, como fisioterapeuta do trabalho numa multinacional, sem nenhuma experiência. A minha experiência era fisioterapia ambulatorial, reabilitação, e eu falei, agora. Mas eu tive coragem, isso eu tenho. Eu vou, não vou perder a oportunidade, né? Um adendo aqui, Ká. Porque muitas pessoas que não são da área da saúde, que não são formadas em fisioterapia ou outra área da saúde, às vezes pensam que estão em uma grande desvantagem no mercado de trabalho. Mas a gente não aprende o que a gente precisa para trabalhar com a ergonomia. Eu acho que, assim, mesmo nós, né, fisioterapeutas, que temos algum contato com biomecânica, né, que eu acho que talvez é algo que difere de outras profissões, nós temos um contato muito superficial na universidade. A gente não sai, assim, sabendo nada na verdade. A gente tem uma habilitação para, então, seguir a área que cada um optar e escolher, né? E assim eu digo a fisioterapia, é a ergonomia. Não é exclusiva do fisioterapeuta e não há desvantagem. A diferença é o quanto de tempo e qual a qualidade do estudo que você vai aplicar em relação a isso. E aí, então, vendo os cursos da Débora, eu peguei e me inscrevi, na época, numa turma de AIP, né, na Mentoria de Análise Ergonômica Preliminar. Tinha acabado de mudar a TGR, né, de 2021. Estava começando, então, as empresas entraram em colapso para poder se adequar às novas normativas. E aí, eu fui conhecendo a pessoa... 2021 para 2022, né? E eu fui fazendo networking, conhecendo uma pessoa ali, outra aqui. E eu sou muito comunicativa e fui comunicando e conheci uma empresa na cidade de Foz de Caldas. Hoje eu atuo no interior de São Paulo. É de segurança do trabalho. Então, assim, a gente precisa, nem sempre a gente vai conseguir, logo de início, atuar sozinha. Você não precisa ser um empregado da empresa. Você precisa ter um bom atendimento. Então, você escalar com essas pessoas. E eu consegui angariar essa empresa de segurança do trabalho, que é uma grande empresa aqui na região. Então, ela começou a me passar as análises ergonômicas das indústrias. Multilacional, nacional. Posso até citar algumas. Uma companhia de alumínio americana, Alcoa. Não sei se alguém já ouviu falar. Sim, com certeza. A Danone. A Danone do Brasil. Ferreiro Rocher. E aí, então, eu comecei. E aí, eu precificava. E quando apareceu a primeira análise ergonômica para mim, foi numa empresa de transporte. Uma empresa que chama Truque Jota. Ela é uma empresa muito antiga, que faz truque de caminhão, faz caçamba. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia. Eu não tinha, eu sabia. Eu tinha noção. Mas saber eu não sabia. Então, eu maratonei na IP da Débora. Eu engolia todo o conteúdo, absorvia tudo que eu podia. Peguei o trabalho na raça. E deu certo. Deu muito certo. Porque, além do conteúdo que ela disponibilizava, as mentorias, as dúvidas, ela também disponibilizou. Na época, a gente tinha de bônus. O contrato, a precificação, a tabela de precificação. Então, isso fica muito fácil. Porque, às vezes, a gente não tem noção da questão jurídica. Como fazer? Por onde começar? Então, eu comecei a precificar, colocar os meus preços. E a empresa aceitou, numa boa. Eu passava. Então, ela passava a tabela para a empresa. E assim, foram aparecendo. E, desde então, eu não parei mais. Eu não parei mais. Então, aí, eu entrei em outra empresa. Eu atuo hoje como fisioterapeuta do trabalho. E ergonomista em outras empresas. E eu entrei como ergonomista e fisioterapeuta do trabalho. Para implementar coergo. E para, então, instituir a ergonomia da empresa do zero. E eu também sabia? Não sabia. Não tinha a menor ideia do que fazer. Mas eu tinha força de vontade para fazer. E aí, então, eu comecei. Estou até hoje. Já vão fazer três anos que eu estou nessas empresas. No ano retrasado, eu fui convidada para participar de um grande projeto na Ronda do Brasil Automóveis. Uau! E aí, junto com outros ergonomistas. Porque foi o lançamento de um dos veículos. E nesse lançamento de um dos veículos, também em parceria com outros ergonomistas, tem uma grande consideração. Eu acho que tudo a gente precisa de ponderar, pesar. Às vezes, a gente, no começo de carreira, tudo é válido para você aprender, adquirir experiência. E foram, assim, valores justos. Valores que, pelo fato de a gente estar em parceria ou não. Falar, será que eu vou ganhar menos por isso? Será que eu estou na desvantagem? Não. A gente está na vontade. Com isso, a gente só aprende. Quando eu imaginei entrar dentro de uma indústria automobilística para fazer análise ergonômica do trabalho. Cada empresa tem o seu nicho. Cada empresa tem a sua carinha. Cada empresa tem a sua forma. A empresa japonesa é muito diferente. Quando eu entrei, fiquei com um pouco de medo e conversando com a minha colega. Falei, olha, vamos usar o método dengo para poder fazer isso aqui ficar mais fácil. E, de fato, eles tinham lá um protótipo do trabalho para as análises ergonômicas. E a gente tinha um prazo super reduzido para entregar. Assim que saía um veículo, a gente precisava de fazer as análises porque era um veículo mais pesado. Tinha algumas especificações. Então, a gente correu quanto tempo? Em três meses para entregar aí. Olha, eu vou te falar aqui. Muitas análises ergonômicas. Foi eu e mais alguns ergonomistas. Dois não conseguiram terminar. Não deram conta. Mas não deram conta porque não tinham conhecimento. Porque, às vezes, pensa, eu não vou dar conta. Se a gente pensar que não vai dar conta, a gente não dá conta mesmo. Então, apliquei a metodologia da Débora, inclusive, para fazer a coleta de dados. Porque, para otimizar tempo, porque a gente não pode ficar parando o processo. Para a gente parar o colaborador, fazer a entrevista. Então, eu fui, assim, pegando o método Dengo e adequando a minha realidade. E deu certo. Eu não precisava de tirar o colaborador da linha de produção. Eles me autorizavam a chegar próximo da linha de produção. E ali mesmo eu conseguia conversar com eles. Já tinha um contato com a produção que estava sendo feita. Então, assim, eu falo para vocês que hoje, profissionalmente, eu estou onde eu gostaria de estar ainda. Não, tem muito o que conseguir e onde chegar. E eu tive o primeiro contrato, assim que eu fiz a página do Google. A Google Trabalho, lá, que a Débora nos indica. Fiz. E eu tive, em 30 dias, eu tive um primeiro contrato. A pessoa, uma empresa daqui de Foz de Caldas, da Prefeitura, solicitando uma análise ergonômica. Eu também não imaginei que eles fossem aceitar. E acabou dando certo. E com isso, além das coisas que eu faço, das empresas que eu fico, né, fixa durante a semana, eu ainda consigo tempo para fazer essas análises ergonômicas do trabalho. Geralmente, aí, a demanda que tem aí, hoje em dia, na nossa realidade, além das consultorias de ergonomia, a análise ergonômica tomou uma proporção muito grande. Então, eu consigo fazer tudo isso. Que incrível, Ká, você fechou o teu primeiro contrato com uma das estratégias que eu ensinei em 30 dias. E qual que foi o valor, já? Olha, esse contrato era uma empresa. Prefeituras, geralmente, eles, né, tentam sucatear mesmo um pouco. Eram mais postos administrativos. A gente tinha postos operacionais, acho que três postos operacionais, com levantamento de carga, nossa, extremamente pesado, totalmente inamequado. E eu também fico com a cara e a coragem, porque eu não tinha tido ainda tanto contato com isso, né? E esse primeiro contato que eu fiz com essa empresa aqui de postos de causas, eu mandei. Tiveram outras licitações. E eu acabei ganhando, porque eu fiz um diferencial que outras empresas não fizeram. E isso aí a gente precisa também de ter aí, a Débora ensina, que a gente precisa de ter um diferencial, né? Adotar aí as medidas, porque empresa, tem muitas empresas. A ergonomia é muito extensa, tem que pra todo mundo navegar. E aí eu botei, mas como eu fiz pra isso? Eles me pediram, né? Aí o orçamento colocou a quantidade de colaboradores, que eu não conhecia a demanda. Não sabia os processos, não tinha nenhum contato. Estou pegando o PGR da empresa, pedindo o PGR pra gente ter um embasamento? Eu achei que não era suficiente. Então eu marquei uma visita técnica. Fui até a empresa, conversei com os responsáveis. Lá era um diretor e a supervisora de recursos humanos, que são os nossos avatars. A Débora também ensina sobre os avatars. Conversei, sentei, entendi primeiro, ouvi eles. E aí, baseado nisso, eu montei meu orçamento. Foi o que eles disseram. Falei, olha, você deu uma atenção, entendeu o processo. Primeiro quis conhecer antes de precificar. Então não é preço, é qualidade. Não é quantidade. E esse contrato era um N de 15 colaboradores. É uma empresa pequena, uma distribuidora de água. Era um N de 15 colaboradores. Eu consegui fechar esse contrato com eles no valor de 5 mil reais. Uau! Para um primeiro contrato em 30 dias, inexperiente, eu achei excelente. Se fosse menos do meu, teria ficado aceita. Gente, e tem gente aqui com medo de investir no curso e deixando esse tipo de resultado para a próxima vida, né? Porque se não entrar aqui, não vai entrar em lugar nenhum também, né? Não vai se aventurar em lugar que não ensina direito. Carina aplicou o que aprendeu, recebeu sua licitação de contrato em 30 dias, pagou todo o valor do investimento que ela fez no curso e ainda sobrou. E vocês ainda acham caro o curso. Vocês não estão entendendo o poder de aplicar o que vocês vão aprender. É que as pessoas pensam que elas vão entrar no curso e elas vão entrar e ficar com o mesmo salário que elas têm hoje. Elas esquecem que elas vão aumentar a renda delas. Então, não precisa se preocupar com o valor do investimento. É, isso é uma realidade. Eu falo que quando eu comecei a ver, eu tive. E aí, olha, ainda não tinha tido essa prioridade que vocês estão tendo, né? Eu fiz o curso de AIP, tinha o MDD, né? Eu peguei, então, o AIP, porque era o tempo que eu tinha. Apliquei todas as estratégias. E mesmo se a análise ergonômica terminar, você consegue elaborar uma análise ergonômica do trabalho, aplicando os conceitos, estudando. O método dela é um método... Ele é uma síntese muito completa. Eu falo uma síntese completa, porque se a gente for estudar todas as normas, a BNT, se a gente for navegar em tudo, sozinho, você fala, poxa vida, por onde eu vou começar? Então, quando você pega lá os insights que ela coloca, as referências que ela coloca, você consegue, então, depois disso, quando você está fazendo e vendo a sua realidade, entender qual aplicação daquela BNT a que ela se refere. Então, facilita. Então, você consegue, mesmo com a AIP. Agora, vocês com a oportunidade da pós-graduação, eu não tive essa oportunidade. E aí, assim que eu fiz a AIP, eu fiz o curso de pós-graduação, finalizei a minha pós-graduação em Ergonomia e Fisoterapia do Trabalho, logo na sequência, o curso não chega nem aos pés da AIP. Eu falo isso... Gente, a pós que ela fez não foi a minha, tá? Não existia ainda, só para vocês entenderem. Não, não existia. Não tinha esse método, só tinha a AIP na época e o MDD, né? É, e os dois que estão dentro da pós e dentro da FCE. Então, você não precisa se preocupar em... Ai, meu Deus, eu vou ter que comprar esse tal de MDD, esse tal de AIP, já está tudo lá dentro. Não, não tive essa oportunidade, porque eu fiz a pós. A Débora também fala muito que isso daí é requisito de algumas empresas, mas você precisa de um título, às vezes, para a disputa de uma vaga, para alguma exigência e é muito bom ter, tá? Ter esse título, eu acho que é mais gratificante, né? Poder carregar um título como esse. E eu posso dizer para vocês, o curso de pós-graduação que eu fiz nem chega aos pés do curso da AIP. O que eu já tinha aprendido na AIP, o curso de pós-graduação pincelou, assim, muito superficialmente, né? Mas eu precisava do curso e a Débora lançou... Quando foi, Débora? O ano passado? Foi ano passado. O ano passado, então. Eu fiz em 2022, então eu não tinha tido essa oportunidade, mas ainda penso em fazer, porque é uma coisa que vai complementando, né? Estudo nunca é demais, eu acho que sempre a gente precisa, né? De buscar conhecimento. E eu tive contato com outras pessoas da ergonomia, outros mentores, que são bons, mas a didática da Débora é uma didática muito fácil de compreender, fácil de aplicar. E eu acho que é isso que a gente precisa. Quando ela fala que teve aí as suas dificuldades no começo da carreira dela, que ninguém explicava, ninguém ajudava, e ela mesmo criou o método dela. Eu acho que isso é um grande diferencial. Ela tem o método e a gente, então, consegue aí fazer, né? Entrar nessa... Imergir junto com ela nessa questão. Então, facilita muito. Facilita mesmo. Nossa, coisa boa, Ká. E, ó, só para vocês terem uma noção, a Ká falou que após que ela fez, que não foi a minha, só o curso de AEP já foi muito melhor e ensinou mais do que a pós. E, gente, o curso de AEP é só um dos módulos da pós e da FCE. Então, só para vocês terem uma noção, vocês não estão entendendo. Muitos ainda não entenderam a dimensão e a qualidade da entrega que eles vão receber, né? E aí, quando não tem essa noção, olha o valor do curso e acha que é caro. Mas é porque realmente não tem noção do que é entregue lá. Quando os meus alunos vêm e falam, aí a coisa muda, né? Eu concordo, concordo muito. Ok, e, assim, né? Se quando você se matriculou no curso, eu tivesse já a minha pós, você iria escolher entrar diretamente na pós ou não? Com certeza, com certeza. Com certeza, não, assim, não pensaria duas vezes. Quando eu fiz o curso da AEP, eu já não pensei duas vezes. Óbvio, eu tinha acabado de sair de um segmento totalmente diferente. Eu ainda não tinha entrado no mercado de trabalho, ainda como fisioterapeuta do trabalho. Então, eu estava naquela... Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu gostaria de fazer. Mas o que fazer? Então, eu comecei a pesquisar. O tempo que eu tinha vaga, eu colocava, né? Ergonomia, profissional de ergonomia. E aí, eu comecei a ver os vídeos do YouTube. Ela foi a primeira que apareceu, como eu já disse para vocês. Eu já me inscrevi no canal dela no YouTube e comecei a assistir os vídeos. Falei, gente, eu acho assim, cada um tem uma realidade. Isso eu concordo, né? A realidade dela foi uma realidade difícil no início da carreira dela. A história da Débora é uma história muito bonita, né? De inspiração, de perseverança. Ela é uma empreendedora nata, né? Desde a época da faculdade, né? Tanta coisa que ela já fez. E sair da zona de conforto não é agradável, né? Eu também, em alguns momentos, fiquei pensando, poxa vida, como eu vou investir um dinheiro que eu ainda nem ganhei para isso? E se der errado. Mas, se der certo. E acaba dando certo. Se a gente investir. E aí, também, na época, eu segui a dica dela de procurar aí um profissional para fazer um site. Ela ensinou a fazer um site gratuito, mas também indicou um profissional excelente, o Maílson. Tenho muita gratidão pelo Maílson, porque o site ficou excelente. Na época, também, aí era até mais barato do que é hoje. Mas, hoje, existem outras ferramentas. Inclusive, eu já tive que atualizar o site para poder incluir novas ferramentas, novas diretrizes aí. Então, assim, é complicado, porque a gente pensa, nossa, eu vou ter contador para pagar, eu vou ter isso, aquilo. Infelizmente, na nossa realidade no Brasil, empreender custa. Custa tempo, custa estudo, tudo custa. Mas, na hora que a gente começa a colher os frutos, eu falo por experiência própria. Eu estava numa situação difícil. Eu tinha acabado de sair de um emprego de sete. Na verdade, eu não era funcionária, mas eu tinha um controle. Eu tinha uma estabilidade. Vim ganhar o que eu achava que eu merecia. Mesmo aí, tendo uma boa experiência, trabalhando aí com atletas, né? Fui responsável aí por essa eleição brasileira, como eu havia comentado com vocês. Isso tudo só me serviu de base. Hoje, o que eu aprendi lá atrás me faz uma ergonomista melhor. Quer dizer que outros não vão ter? Não. Eu acho que tudo depende de estudo. Tudo depende de uma boa qualificação. E isso a gente consegue através da metodologia da Débora. Com figuras, com imagens, as ferramentas, né? Ela desmistifica ferramenta por ferramenta. Às vezes a gente olha, acha difícil. Não é um bicho de sete cabeças. É fácil, a partir do momento que você abre a mente para o novo. Então, assim, empreender é todos os dias matar um leão. Hoje, você... Ah, mas isso não aparece. Acho que todo mundo fica com medo de não aparecer um cliente. Eu também tirei esse medo. Eu investi um dinheiro que não tinha para, então, conseguir colher esses frutos. Então, o primeiro contrato foi esse valor. E aí, assim, eu fui fechando outras. Eu fui entregando e conforme eu fui melhorando, conforme eu fui estudando... E ainda assisto os vídeos gratuitos dela, todos os conteúdos dela. É porque são coisas novas. São pontos de vista diferentes. E, às vezes, de um ergonomista para outro, existem pontos de vista diferentes. Mas que acabam sendo para uma mesma conclusão. E está tudo bem. E aí, então, eu comecei a melhorar. E hoje eu digo para vocês. Foi melhorando um mês de... Já teve meses de eu ter de 10 a 12 análises do ergonomista para enxergar sozinha. E dei conta. E foi. Teve contratos na área hospitalar de 18 mil. Tem contratos que você consegue ganhar um pouco mais, um pouco menos. Mas, aos poucos, isso vai melhorando. Conforme você vai tendo outras pessoas que vão te procurando. Acho que é importante você estar dentro do mercado e ser visto. Se não formos vistos, não tem como a gente despontar de algum lugar. É. E, no curso, vocês aprendem a como serem vistos. Não precisa correr atrás de cliente. As estratégias que eu ensino... Não dê mais spoiler, Karina. Porque eles precisam entrar para saber. Com certeza. As estratégias que eu ensino... As empresas vão chegar até você. Você não precisa correr atrás delas. Você atrai elas. As prontas e preparadas para comprar. E não aquela perdida lá, que ainda nem sabe o que é isso. Você não vai nem lidar com essas empresas. Você vai lidar com a que quer ergonomia. Com a que sabe. Com a que precisa. Com a que tem dinheiro hoje para contratar você. É só essas que você vai lidar. Entendeu? Tem gente que fica... Ai, meu Deus. Mas... Não sei se as empresas aqui na minha região querem, sabem da necessidade. Vai ter empresa que não sabe. E ela vai se ver lá com uma auditoria em breve. Você não precisa ensinar ela. O teu foco, o teu tempo... Vai ser para receber aquelas que sabem o que é que precisam agora. Que querem contratar. Não precisa se preocupar com as que não sabem. Tem muito mercado e tem muita empresa pronta para comprar agora. Que você não precisa se preocupar com aquela que ainda não chegou o momento dela. Né, Ká? Concordo. Concordo muito. E foi bom que a Ká comentou no começo da live que ela fechou parcerias com empresas de medicina e segurança do trabalho que trouxeram muitos clientes para ela. Tem gente que pensa que por ter uma empresa de saúde e segurança na cidade dela, ela não vai ter trabalho porque essa empresa já vai fazer tudo. É o oposto, gente. É o contrário. Elas não fazem isso. Elas vão contratar você. Vão dar o trabalho para você. O cliente pronto. Concordo muito. É necessário, sabe? O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. E assim, os que eu lido, só para vocês terem uma ideia, é essa empresa aqui na região mesmo, que é uma grande empresa de segurança do trabalho. Ela é a dona, a diretora e dona. É uma engenheira civil que tem especialização em ergonomia. que tinha funcionários, inclusive, na época saiu de licença maternidade, retornou e ela não passou esse bastão para a moça que fazia o serviço de ergonomia, que fazia para ela a coleta de dados, que fazia para ela tudo que a gente precisa ir para fazer uma análise ergonômica, terminar, uma avaliação ergonômica e terminar, uma análise ergonômica do trabalho. Ela passa tudo para mim. Todo o orçamento que chega, e eu falo para vocês, gente, às vezes, em uma semana, às vezes, um dia, dois dias da semana, eu não faço um orçamento. Mas, quase todos os dias da semana, a pessoa do comercial que lida diretamente comigo, ela me manda um orçamento. E, assim, de dez que você faz, sete fecha. Foi o que a Débora falou, são empresas que têm uma outra mentalidade. Não são, às vezes, as empresas de pequeno porte que se veem obrigadas a se enquadrar na norma, nas normativas do governo. São empresas grandes que estão, de fato, preocupadas com a qualidade de vida do colaborador. Qualidade de vida não se vale. E façam parceria com empresas de segurança, com empresas de medicina ocupacional. É muito importante. A Débora falou exatamente o que eu estava pensando. Não é contra, é nadando junto, remando junto. E não é que você vai trabalhar para eles, você vai prestar um serviço para eles. E aí você consegue fazer a sua precificação normal. Eles nem discutem preço. Você faz a sua precificação, você mostra a qualidade do seu trabalho. Se você mostrar a qualidade do seu trabalho, obviamente, esses serviços vão chegando e outras empresas vão chegando. Eu falo aí, essa daqui da região, essa que eu entrei como fisioterapeuta do trabalho na época que abriu a porta para mim, uma multinacional no interior de São Paulo, também era uma empresa de medicina ocupacional. E eu tenho o meu valor lá dentro, eu não gosto de falar nem preço, né? Eu tenho o meu valor lá dentro, que é o valor que eu colocaria como se eu também estivesse fechando esse trabalho. E na época, uma empresa que eu entrei por internet deles, o Ramo Testio, eu entrei, estava super feliz, chegou um momento que a diretora da empresa era eu, o médico, eu fazendo todo o trabalho de ergonomia e a gente tem autonomia no que faz. Isso que é a delícia da ergonomia, você tem autonomia, você tem palavra, você tem voz dentro da empresa. Nós somos uma autoridade dentro da empresa. A ergonomista falou que sim, então vamos implementar, obviamente em conjunto, né? Com a multidisciplinaridade que há dentro delas. Mas aí, então, a diretora da empresa falou, olha, eu gostaria de ver com você se você gostaria de fechar o contrato diretamente conosco. Nós vamos ficar com a empresa de segurança do trabalho, fazendo toda a questão das avaliações ambientais, né? Da questão de segurança do trabalho mesmo. Mas o seu serviço de ergonomia, a gente gostaria que você fizesse o contrato diretamente conosco. Com isso, eu quase tripliquei o faturamento mensal. Uau! Então, foi uma oportunidade. Com isso, né? Eu ainda tenho parceria com essa empresa de medicina ocupacional, de segurança do trabalho. Eu pedi, então, que a empresa falasse diretamente com eles sobre essa vontade que eles tinham, porque eu não faria isso se não tivesse tudo acertado. Eu acho que a partir do momento que alguém abriu uma porta para nós, de alguma forma, você tem que ter gratidão por ela. Independente daquilo que você colheu. Gratidão, né? E honestidade. E aí, então, eles conversaram com ele. De fato, eu era independente lá dentro. Eu era por intermédio deles, mas eu era independente. E aí, ele simplesmente falou, falou, nossa, você fez uma ótima escolha, né? Eu acho que, de fato, precisaria mesmo de fazer diretamente com ela. Eu confio muito no trabalho dela, senão eu não teria posto ela aqui dentro. Então, faça diretamente com ela, que da minha parte está tudo ok. E aí, ele chegou em mim e falou, olha, você consegue colocar uma precificação melhor no seu serviço se você fizer diretamente com eles. Então, fica tranquilo em relação a isso. Se ainda você precisar do meu suporte, eu estou aqui para te ajudar. E aí, eu aceitei, obviamente, depois que conversaram, né? Com os diretores, se comunicaram entre si. Então, eu comecei. Eu faço hoje lá. Eu faço uma vez na semana em uma unidade. Período integral. E meio período em uma outra unidade da mesma empresa, numa cidade vizinha. Meio período. Então, com isso, eu quase tripliquei o meu praticamento mensal. Com o Berguno Mies, fisioterapeuta do trabalho lá dentro. Que incrível, Ká. Olha a visão empreendedora, gente. E, Ká, de lá para cá, para enviar a solicitação dos troféus, né? Vocês têm que fazer um levantamento. E a Ká já recebeu um troféu, gente. Conta para o pessoal qual foi o teu faturamento com ergonomia depois que você se tornou minha aluna, o total. Olha, quando eu via esses troféus, né? Já tinha visto live de outros alunos recebendo. Olha, acho que um dia vai chegar a minha vez. Nem foi devagar, mas vai chegar a minha vez. E aí foi quando eu consegui fechar, de fato, né? Que eu vi os trabalhos somente de análise ergonômica, somente de ergonomia. E eu tive ainda a curiosidade de não pegar o faturamento misturado. Eu peguei, a partir do dia que eu fiz o curso, que eu comecei a aplicar a metodologia dela. Eu comecei, então, a colocar em prática o que eu aprendi. Dali para cá, eu comecei a fazer análise desses levantamentos. E aí, hoje, né? E depois que eu fiz o curso dela, e eu posso falar uma coisa, gente. Eu vou chegar nesse 100, não vai demorar muito, eu vou pedir outro troféu. E aí, eu peguei, então, e fiz o cálculo. Eu falei, eu nem eu tinha dimensão de tudo que eu tinha conseguido. Falei, poxa vida, já passei um troféu. E aí, eu solicitei, né? Eu enviei as documentações, né? Para comprovar tudo certinho. E aí, no final do ano, chegou o troféu. E aí, quando eu peguei a caixinha, eu olhei lá, Débora, né? Falei, nossa, chegou o meu troféu. Só que foi tanta correria no final do ano. Eu parei alguns dias. E eu não consegui fazer um vídeo, não consegui fazer um post. E esse troféu está lá no interior de São Paulo, onde eu moro atualmente. Eu moro em Sorocaba. E eu deixei esse troféu, coloquei lá e vim, né? Trabalhar pela região aqui, que é o trabalho do interior de São Paulo, mais próximo de Posto de Caldas. E deixei o troféu lá. E quando eu peguei o troféu, gente, é lindo. É muito bonito o troféu. De um capricho, de um esmero, assim. Quando eu peguei, falei, gente, que emoção. Aí, eu fiquei pensando, como seria a Karina? Há um ano, dois anos atrás, depois que eu fiz o curso, se eu não tivesse feito. Eu tinha certeza que ia dar certo. Mas, em alguns momentos, eu falei, será que eu vou conseguir? Gente, não tenha dúvida. Dá certo. Corram atrás. Nada acontece de uma hora para a outra. Nós, eu acho que nós somos muito imediatistas, né? O ser humano quer as coisas muito rápido. A gente precisa de dinheiro, obviamente. Todo mundo, né? Está com o mesmo objetivo. Pessoas aí que estão com algumas dificuldades mesmo, desemprego. Mas vale a pena. E, assim, escalonando, né? Galgando os degraus. Aos poucos. Porque a gente vai vendo, vai colhendo esses frutos. E quando eu vi a dimensão do que eu já tinha conseguido. Claro que eu quero mais. Não por ambição. Claro, um pouco de ambição todo mundo tem, né? Mas porque eu me sinto realizada profissionalmente. Sabe? Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda. Mas quando você pega o troféu e olha. Fala, eu consegui. Chega a emocionar. Quando a gente recebe, vê. E aí vai lembrando da trajetória, dos vídeos. Olha, foi fantástico, Débora. Eu ainda vou fazer o vídeo. Vou fazer o post. Porque vale a pena. É muito gratificante receber um troféu, assim, com um valor desse, gente. Ai, e qual foi o troféu que você recebeu? Conta pro pessoal. Eu recebi o troféu 50. Eu recebi o troféu 50. Que é a posição que a gente tem, né? 10, 50, 100. Mas a perspectiva, a expectativa é que em breve eu consigo o troféu de 100. Mas eu já consegui hoje, depois do curso, mais de 70 mil de faturamento. Ai, que orgulho, gente. Gente, Karina, é só o começo de tudo isso. E com certeza, em breve, faltam pouquíssimos contratos pra você alcançar o troféu de 100 mil reais enviado na sua casa. E já vou te dar um spoiler, tá? Não quero te deixar ansiosa. Nada disso. Mas já está na produção, de forma inédita, uma nova categoria de troféu. Ai, que delícia! Eu já estou curiosa, agora fiquei ansiosa. E assim, gente, um detalhe muito importante da ergonomia, esse que eu não posso esquecer de falar. A geografia que ele nos permite, né? O trabalho, o home office. Às vezes a gente fica exausto, né? Porque você não tem hora pra acabar. Você vai, faz análise, é coleta dos dados. Tá em campo, é fantástico, é uma delícia. É uma delícia, eu amo. Nossa, conhecer os processos, coisas diversas. Conversar com pessoas, ver a experiência que cada um tem, né? E ver outras pessoas trabalhando juntamente. Mas quando você senta no silêncio, às vezes na madrugada, às vezes na noite, que você vai começar a colocar na teoria o que você já colheu na prática, é muito gostoso quando você pega os resultados. Uma ferramenta te dá um resultado de um risco. Então, essa liberdade geográfica, você pode trabalhar de qualquer parte que você tiver. Até mesmo em algumas situações dentro de empresas, que você às vezes não consegue estar lá presente em algum momento, você consegue participar de reuniões, de consultorias, aí de SESMIT, estando em outros lugares. Então, essa liberdade geográfica, que ela também nos possibilita, a ergonomia nos possibilita, é fantástico. É muito bom. Ai, gente, maravilhoso. É muito bom mesmo, eu amo. E, Ká, tem uma dúvida de um possível aluno aqui. Ele perguntou o que você diria para quem ainda está com medo de investir no método da Débora, na pós ou no curso? Olha, eu vou ser muito direta na minha resposta. O que eu diria para quem ainda está com medo, Por experiência própria, o medo nos paralisa. Ele nos impossibilita de crescer. Ele nos impossibilita de conquistar inúmeras coisas. E assim, não tenha medo. Medo vai fazer parte, mas aprenda a lidar com ele de uma forma que ele mesmo, você vai trabalhando isso ao longo do período que você estiver aí, para fazer os estudos da Débora. Conforme você vai estudando essa sensação de desconforto, de medo, de ansiedade, automaticamente ela vai indo embora. E não espere a oportunidade de cair em cima do colo. Vá atrás dela. Se aparecer uma análise ergonômica, se aparecer uma IP, e você ainda achar que você não está capacitado, eu não me sinto capacitada ainda totalmente. Eu aprendo a cada uma que eu faço. Então, não tenha medo. Invista, porque com certeza você vai colher os frutos disso. Não tenha dúvida. Às vezes a gente pensa mais na parte financeira e o medo do que fazer. Invista, porque se você fechar um contrato, assim como eu fechei na época, foi o que ela falou. Eu vi o retorno disso muito rápido. Eu paguei o curso, ainda me sobrou. Eu consegui pagar o site, eu consegui investir em outras coisas para a empresa. Eu usei isso como um capital mesmo. E aí as coisas vão acontecendo. Não tenha medo. Que maravilhosa. Ká, e além do trabalho ali de home office e das descobertas que você comentou, caramba, você estar dentro de um processo produtivo, de uma empresa, às vezes você foi de uma marca, que você no outro dia está lá trabalhando lá dentro, isso é surreal. Mas se eu perguntar para a Karina, pessoa física, tem algum sonho pessoal, alguma realização pessoal da Karina que você sabe que foi algum fruto que a ergonomia, o trabalho com a ergonomia pôde te proporcionar? Tem alguma coisa legal que você poderia compartilhar com a gente? Débora, eu não tenho nem só um. Eu tenho vários. Eu acho que foram muitas conquistas. Claro, eu sou uma pessoa muito pé no chão. E às vezes a gente ser muito pé no chão também dificulta o crescimento. Então a gente tem que ter um pé no chão e o outro flutuante. Que aí a gente é o equilíbrio das duas coisas. Eu sempre, assim, às vezes a gente pensa muito na matéria. Nós somos isso, a gente vive da matéria. Sonhos que eu tive, sonhos de viajar para o exterior, por exemplo. Era um sonho que eu tinha e eu consegui depois de fazer o curso. Claramente, a gente tem aí pessoa casada. Mas, assim, de mim, o que eu consegui? Eu consegui viajar para o exterior. Eu consegui melhorar o carro. Eu consegui comprar um apartamento. Então, claro, tudo foi acontecendo. Foi tudo de uma vez. Uma coisa foi chamando a outra. Eu lembro que assim que eu entrei no curso e assim que eu fiz e comecei a trabalhar com ergonomia, eu tinha um carro. Era uma situação. Era um carro bom. Mas, com o passar dos tempos, vai defasando, né? E chegou alguns momentos para a gente. Eu viajo muito, mas não vou conseguir ficar com esse carro muito tempo. Eu viajo bastante mesmo. Ando bastante, então eu precisava de um carro melhor. E eu consegui trocar desse carro para um carro não aquele que eu gostaria, não é o que eu sonhava, mas para mim estava bom. Eu fui indo aos poucos. E aí, então, eu consegui trocar num carro mais novo para eu conseguir ir trabalhando. Esse carro acabou se pagando. Então, eu cheguei naquele que, de fato, eu não imaginaria nem os meus melhores sonhos que eu poderia ter. E assim foi. Então, são muitos sonhos que a gente vai construindo aos poucos. Chega uma hora que você fala, isso hoje para mim é atingível. Isso hoje para mim é alcançável. Então, eu acho que a viagem, o carro, o apartamento são uma consequência. Acho que o sonho de todo mundo é ter uma casa própria. Ele se paga. Você consegue ver que aquilo ali é um fruto de uma coisa que você consegue investir. Você consegue pensar em coisas. Você consegue... Vocês conseguem juntar coisas. Que com trabalho, às vezes, onde a gente fica oito horas, de segunda a sexta, às vezes, segunda a segunda, a gente não consegue. A gente dá o que a gente tem de melhor e, às vezes, não é reconhecido. Às vezes, para as empresas, quando a gente é um CLT, a gente não passa de um número. Quando a gente deixa de ser daquilo que eles esperam, eles nos trocam com muita facilidade. Então, esses são muitos os sonhos. Ainda tenho muitos. E, às vezes, ainda a gente volta para contar os demais. Ai, sério. Me arrepiei na hora que você falou da tua primeira viagem internacional, porque a minha também foi um dos primeiros sonhos que eu realizei, que foi fruto da ergonomia. E eu lembro, embora eu já tenha viajado tantas vezes depois, mas a única que eu lembro em detalhes de eu entrando no avião a primeira vez, do cheiro, do barulho, do que eu vi, eu lembro, assim, todos os detalhes, porque é um sonho mesmo sendo realizado. A gente consegue materializar e concretizar aquilo na memória. e eu me vi em você, sabe, realizando esses sonhos também. Mesma coisa, quando eu comecei, eu tinha um Ford car, nossa senhora, não andava, ou ligava o ar-condicionado, ou ele andava. E, na verdade, no final não era nenhum nem outro, né? Porque hoje eu vejo que nem com o ar-desligado ele andava. Aí comecei a me dedicar para a ergonomia, começou a ir, igualzinho você também, tinha o sonho de um carro, não dava ainda, mas já melhorei para um melhor. Comprei um Honda Fit automático, banco de couro, falei, nossa, eu estou muito no céu, muito feliz depois, consegui chegar no carro que realmente eu queria, que era o meu carro de princesa, tudo fruto da ergonomia, né? Todo trabalho da ergonomia. Então, eu me vi nos seus sonhos realizados também. E fora de você poder comer uma comida sem olhar a coluna do lado direito, né? Eu sempre, eu nunca escolhi o que eu tinha vontade de comer. Eu escolhi o que cabia no meu bolso, né? E hoje poder, não quero olhar essa coluna, quero comer o que eu tenho vontade. Ai, é muito bom. Concordo. Eu acho assim, todo mundo vive essas dificuldades, né? Eu falei lá no começo, quem nunca viveu, de fato, vai ser difícil aprender. Eu acho que a gente só aprende com as dificuldades, né? Às vezes não é gostoso de passar aquilo na hora, mas depois a gente vai, vai vendo que foi tudo como aprendizado. Igual eu disse, né? Eu adoeci na época que eu trabalhava, onde eu trabalhava, eram pessoas tóxicas, me faziam mal, eu dedicava 100% de mim, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu fiz boas amizades, fui uma excelente profissional dentro daquilo que eu escolhi. Fui muito, assim, congratulada por isso, né? Na época, quando eu saí, se eu quisesse ter montado uma clínica, eu conseguiria ter trago todos juntos comigo, né? Pra poder aí abrir um negócio, mas não era o que eu queria a gente fazer. Eu acho muito uma prisão, né? Tem quem gosta, os perfis, mas essa realidade da gente se preocupar com aquilo que cabe no bolso já foi a minha realidade também. Né? Assim, a gente dança conforme a música. E eu já tive situações de carro, por exemplo, que eu precisava de chegar num lugar e o carro estava do guincho, porque eu chegava, falava, gente, assim, eu não vou conseguir ir pra frente. Então, eu preciso trabalhar mais pra eu conseguir melhorar. E eu consegui melhorar. É um carro mais novo, era quase um carro do ano, era um carro popular, mas ainda assim, resolvi o meu problema, né? E aí, então, quando eu cheguei nessa realidade, foi muito gratificante. Do avião, você falou exatamente a mesma sensação que eu tive um dia. Foi uma viagem muito inesperada, né? Eu era um final de semana, um feriado prolongado, e aí eu comentei com o meu marido, eu queria viajar, mas chovendo muito aqui na região. Falei, aí eu olhei, mas eu olhei despretensiosamente uma viagem internacional. Eu pensei que ela sairia pra mim, falei, ai, é essa mesmo. E ainda comecei, falei, hoje eu posso pagar essa viagem. E sentir o cheiro do avião, o barulho da turbina, estar em outro lugar, conhecendo uma nova cultura, foi assim, de fato, chega a ser emocionante mesmo, né, que é muito bom. É muito bom. Ai, que demais. Karina, que bate-papo gostoso, leve, nem vimos passar quase uma hora aqui já. Pois é, agora que eu tô vendo também. mas não quero mais tirar seu tempo de descanso, eu só quero te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui contando seus passos, sua jornada para os novos alunos e futuros alunos, inspirando, com certeza você motivou muitas pessoas hoje que vão tomar uma decisão mais consciente e assertiva de entrar, né, em breve encontrar você lá dentro dos nossos, da nossa comunidade também. E, obrigada, tô muito ansiosa para enviar o próximo troféu aqui para você, o de 50 da Karina não tá aqui, né, porque ela tá em outro lugar, o troféu... Eu tô ansiosa para receber o de 100 e logo o de 300, se eu chegar lá. Com certeza, com certeza. E, Karina, deixo para você finalizar com o que você quiser falar, fique à vontade. Eu que agradeço, Débora, pelo convite, confesso também que eu fiquei muito surpresa quando eu recebi o convite, é muito gratificante também, gente, um dia a gente está na posição de aluno, na posição de dúvida, pensando o que vai fazer, totalmente sem rumo, sem caminho, e você ouve outras pessoas falando, isso inspira, de fato, isso motiva, foi muito bom quando eu tive esse contato e pensem vocês que um dia vocês também vão estar nesse lugar, vão estar nessa posição, galgando novas posições, né? E assim, Débora, eu agradeço muito pelo convite, agradeço, né, todo mundo ali que ouviu, se disponibilizou em ouvir, aqueles que interagiram, a gente não consegue, né, interagir com todo mundo, gostaria, mas a gente não consegue. E assim, a última coisa, né, que eu deixo de recado aí, aproveitando, né, o gancho da outra pergunta, não tenham medo, sabe, ele faz parte, a gente sente, de fato, mas o medo, ele paralisa, e estando paralisado, a gente não cresce, a gente não frutifica, acho que a gente precisa de viver, né, os momentos, viver as dificuldades, de fato, elas fazem parte do nosso crescimento, sem dificuldade, sem essas situações, né, que a gente vive corriqueiramente, a gente não chega em lugar nenhum e a gente aprende a dar valor nos degraus que a gente vai subindo e nas pequenas coisas, então, valorizem as pequenas coisas, as oportunidades, assistam as aulas da Débora, invistam, né, o seu recurso financeiro em um curso que de fato é muito bom, a história da Débora é uma história muito motivante, né, além de todo o conteúdo, a inteligência que ela tem, a história de vida dela foi uma das coisas que me chamou atenção, foi por ouvir a história dela que então eu fui vendo o que de fato tinha por trás disso, então eu me identifiquei e falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, se deu certo pra ela, vai dar certo pra mim também, então assim como deu pra ela, pra mim e milhares dos alunos que ela tem, de espectador que ela tem, dá pra vocês também, então façam consciente, entrem no curso, se joguem, perguntem, a equipe dela é super solícida, ajuda no que precisa e eu tenho certeza que vocês vão colher os frutos em muito pouco tempo, e meu muito obrigado de coração mesmo, viu Débora? Ai, que dez, gente, já deixa o like aí na live em agradecimento pra Karina, se vocês não dão like pra mim, dê like pra Karina, né, pelo menos, e Karina, obrigada demais, e em breve a gente vai fazer uma nova live pra contar seus novos passos, novos sonhos realizados, e um novo troféu na sua casa, mas na próxima live você vai estar com o seu troféuzinho. Com o troféu, eu prometo. Com certeza, 100 e 300 é a minha próxima posição. Ai, combinado. Olha ali, você já motivou uma pessoa. Vou deixar minha escola de música pra me dedicar a esse curso, a Karina me convenceu. Ai, que ótimo, é isso aí, gente. Siga o exemplo e se joga, de verdade, vocês vão colher os frutos e você vai poder continuar com a sua música da mesma forma, mas como um hobby, que você vai ter uma profissão que vai te permitir fazer o que você quiser fazer. Exatamente. Isso é muito importante. Ter estabilidade financeira pra você poder escolher o que você quer fazer por paixão, por hobby, não por obrigação, né? Muitos trabalhos que a gente tem, às vezes, é só pelo recebimento ali no mês, não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa. Entra pra ergonomia, pra você fazer fazer o que você gosta e poder escolher o que você vai fazer e até, né, Karina, começar a escolher o cliente que você vai atender. Sim, chega nesse mundo também. A gente consegue fazer isso, esse momento chega, viu? Mesmo de margar, mas ele chega. Ai, obrigada, Ká, grande beijo. Muito obrigada, Débora, pra você também. Bom descanso, Obrigada pra você também, tchau, tchau. Obrigada. Ai, gente, que incrível, fala sério. Tô aqui há uns 10 dias entrevistando um aluno atrás do outro, um melhor que o outro, meu Deus, incríveis, pra compartilhar a trajetória deles e os resultados deles e vocês aí ainda pensando se vão se matricular ou não. Ó, seguinte, quando eu entrei nessa live, estávamos com 95% das vagas preenchidas, agora que o nosso amigo ali do violão, não sei o nome dele, já vai se matricular, já tá com menos, já tá com umas 97, 98% das vagas preenchidas. Então, meus queridos, contagem regressiva, tá? Mandei o link ali nos comentários. Ó, Mara, você é incrível, estou dentro, que maravilha. Deixei ali nos comentários. Tiago Mota, agora sei seu nome. Bem-vindo, Tiago, estou aqui te esperando pra fechar a turma de Ergonomia. Só falta sua matrícula pra fechar a turma, tô te esperando. Vem logo, pra não perder nada. Mandei o link ali nos comentários, gente, e é isso, tô aqui te esperando, faz a sua decisão, só não demora muito, né? porque se você demorar, acaba, e aí não tem previsão pra abrir próxima turma, agora vai demorar um pouquinho. Essa turma foi um pouquinho mais volumosa, eu abri um pouquinho mais de vagas pra essa turma, ou seja, eu tenho bastante alunos pra acolher, pra receber, pra ajudar, trilhar esse caminho, e por esse motivo, a próxima turma vai demorar pra abrir, porque a minha dedicação total agora são para os novos que acabaram de entrar. Então, galera, faz sua matrícula, tô aqui te esperando. Beijo, fiquem com Deus, e até amanhã pra última live de encerramento das matrículas com uma outra aluna que vai fechar essa semana com chave de ouro, outro case de sucesso, pra compartilhar com vocês resultados incríveis também, onde que ela é da última turma, e antes mesmo de terminar o curso, já tinha fechado contratos de ergonomia rapidamente, assim como a Karina, tá? Tchau, gente! Tô te esperando. Vem! Tchau!